Vamos de receita especial natalina nessa sexta? Salmão ao molho de mostarda e alcaparras. Hum, já deu água na boca, não é mesmo? Ela rende até 4 porções e o tempo de preparo é de 45 minutos. Vem comigo! Em uma panela aquecida, coloque 5 colheres de sopa de azeite, depois acrescente os 4 filés de salmão e tempere com sal a gosto. Deixe dourar dos dois lados. Para fazer o molho, aqueça 2 colheres de sopa de manteiga em uma panela, adicione a cebola picada e deixe dourar. Depois, coloque meia xícara de alcaparras e mexa bem. Adicione 6 colheres de sopa de mel e 180 gramas de mostarda tambaú aos poucos. Misture bem os ingredientes, desligue o fogo e reserve. Coloque o silés do salmão em um recipiente e sirva com o molho por cima. Hum, uma delícia, né? Curta e não esquece de salvar essa receita para fazer aí na sua ceia de Natal.